Te levo pro silêncio, até contar poema Faço do seu gentil, te trato com carinho Se vai ver, vou te sofrer Se vai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito o que te quero, posso até ficar bem rouco Por você, por você Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Te amo pro chinelo, sei até contar poema Faço do seu gentil, te trato com carinho Se vai ver, vou te sofrer Se vai reclamar, eu faço média com meu sogro Eu grito o que te quero, posso até ficar bem rouco Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Eu sou simples e romântico Pra você, eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que eu te amo Se inscreva no canal